Toca aí pai, toca aí pai Opa, aqui no pé Modão, modão Malandro boy É nóis Aração meu brother, Alexandre Cipiano Pare da o estreme Malandro boy, safara aqui Aquele que é malandro e ela cheia de mulher Malandro playboy, safara aqui É aquele que tá na moda e ela cheia de mulher De carro rebaixado, escutando modão As gatinha do lado, com o dó na mão De carro rebaixado, escutando modão As gatinha na rua, acenando com a mão É só um bote mais uma, que eu quero beber É só um bote mais uma, que eu jogo o amor em você É só um bote mais uma, que eu quero beber Assim eu sou feliz, pode, pode, pode ver Malandro playboy, safara aqui Andar de carro rebaixado, montado em mulher Malandro playboy, safara aqui Aquele que é malandro e ela montado em mulher Malandro playboy, malandro boy Pense no mamar, o cara pensa que o maluco boy Malandro playboy, safara aqui Aquele que é malandro e ela cheia de mulher Malandro playboy, safara aqui Malandro playboy, safara aqui É porque ele tá na moda e ela cheia de mulher Que carro rebaixado, escutando modão A das gatinha do lado, com o cão da mão A das gatinha na rua, acenando com a mão É só um bote mais uma, que eu jogo o amor em você Já sou bom, tem mais uma que eu quero beber Já sou, tô feliz, pode, pode, pode ter Malandro Playboy, sabe qual é que é? Malandro Playboy, era cheio de mulher Malandro Playboy, sabe qual é que é? Malandro Playboy, anda cheio de mulher Malandro Boy, Malandro Boy Pense numa maluca, rapense num maluco boy Malandro Boy, sabe qual é que é? Que nós é malandro, anda volta de mulher Eita nóis, é Kiki, os bons de farra E com o Ceará, lá pra FM Meu amigo Zé Carlos, lá com o do Moral Valeu!